Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Mas tá vendo, pô Eu tinha um shape antes, né? Você que ficou me desfrizando Eu gosto de ser shape assim Tá bom, tá bom Mas parece que tá leve Exercício estranho É triste A gente tá em fase A gente tava discutindo aqui com a enfermeira A administração da casa Quarto dia que a gente tá Uma semana, duas semanas que eu tô com É Então tudo até fase de adaptação Treinos vão rolando Não tá, mano, vamos pro peso aí Peso tá leve Ganhei uns brindes aí, menor O que você ganhou aí? Vem aqui uma camiseta Um colante Um colantezinho Olha, lançou uma nova hypada Uma massa pra acompanhar nós lá, cara Acompanha, mano Acompanho você faz muito tempo Já faz uns dois anos O que você falou aqui? Três dias atrás? Eu pedi pra Deus, né? Falei Mano, se me levar lá Eu vou agradecer muito Porque eu sou muito fã dos caras Tá vendo? Eu não sei O que você vai fazer aqui, hein, senhor? Eu? Vim ver o que você tá aprontando aqui Você acha que eu tô aprontando? Eu acho Quando? E não é fogo, viu? Muito Nossa, mano Nossa, saiu gente do bueiro ali, mano Será que... É do bueiro? Não, joelho de rata Não Eu vim aqui Calma Não, é do bueiro É que é tipo assim Eu tenho a mania de falar que no meio da briga Você não pode brigar no meio do fluxo Que sai gente do bueiro Foi essa a expressão Mas se a bagunça for boa A gente quer participar A gente pode participar Depende da bagunça O que eu vim arrumar pra minha cabeça, mano? Depende da bagunça, né, Sérgio? Tô arrumando pra minha cabeça Tô arrumando pra minha cabeça Que chique Fez uma... Tá pior? Tô ficando uma... Vim pra comprar frango Pra gente fazer arroz com frango Você ia sair juntos Se não deu certo Por quê? Vocês são Segurança da minha vida Ah, é que a gente gosta de cuidar de você de verdade A gente não é de mentira Ah, vocês viram que as pessoas são de mentira, né Não, eu falei isso Eu falei de mim Eu falei das pessoas Ah, não, muito bom Tá gostado? Assim Tá saindo a segunda aqui Assim como A flor que tá ali Vai ter pra voar Aulas comprando mais tarde Vai fazer? Vou Galera, tá rolando um videozinho Mais produtivo aqui em Guarujá Pleno domingo Domingo de produção A rapaziada da Rino Criativa aí Empresa de audiovisual Vem fazer um trampo pra nós aí Olha isso aqui O que será que vai sair daqui Eita Olha o que tá saindo aí O que será que vai sair aí Quem fez aqui? Eu A revirada nós estamos com Pensa na comida boa E aí, Chubão? Tá perdido aí na praia, pai? Tô aqui perdido aqui Viemos aqui Comer um almoço aqui com você Batata doce e frango Por causa da dieta Eu acho que a galera vai querer você na piscina, pai Qual a chance de dar um mergulho ali? Não trouxe roupa Não, não arruma não Eu sou muito grande Não dá não E aí, vamos experimentar a comida da Amanda? Vamos, vamos O que você acha? A Amanda já tá ficando noiva daqui a pouco Por quê? Ah, é? Ah, é? Eu tenho pretendente e não sei? Claro que você tem Ah, é? Você tem? Que eu saiba não Então por que você olhou pra pensar? Não, porque eu quero saber quem é meu pretendente Você tem pretendente? Não Acabou de mentir pra mim de novo Para de ficar me analisando Não tem Não tem Acabou de mentir de novo Você já falou pra galera que você fica vendo assim as pessoas Falando mentiras, falando a verdade Ô Thiago, ela tem pretendente? Responde Não tem Não tem pretendente Não tem Você vai casar É, um dia tem que casar mesmo, né? Se não eu compro dois gatos e vou morar no interior Não vai nada Não Mano, como é que nós faz dieta aqui, brother? 14 pizza, mano Qual que é a ideia da pizza? Pizza Hour É o nome da pizzaria, pai? Pizza Hour, pai É sua? É, é o mesmo meu parceiro Tipo, Happy Hour, né? Mas a gente pensou na pizza Mandou pra vocês Tá de sacanagem Aquela de sobremesa ali, pai Sacanagem, né? Doce de leite com sonho de valsa Confete, brigadeiro, chimé Mandamos tudo É aquele jeito, pai Nossa, mano E entrega o quê? Guarujá, Acapulco Pegamos no Guarujá todo Se pagar o frete Nós mandamos pra São Paulo É isso mesmo? Caralho, velho Olha isso aqui, mano Veio quantas doces, pai? A gente mandou três doces Cinco mussarela Você pediu É isso aí, rapaz Mano, como é que faz dieta? Ô, Nel Pira Vem comer mais Nossa Tá, mas vai tirar o meu zói que é meu Vou levar a equipeira Vou levar a equipeira E aí, cuida da minha pizza pra ninguém roubar, Zé Ô, Lan Essa daqui é fitness, pai É pra ser fitness É sério Jogou uma notícia daqui, pau comendo só, Zé Fitness do quê? Rapaziada Pera aí, o Toguro O Toguro Toguro não é fitness, Zé? É, o Toguro Aquela pizza não é fitness Você mandou os caras me dessa pizza aqui Filho, pessoal, é o seguinte Olha o que o senhor Tiago Gonçalves Rodrigues Toguro Fica querendo dar pros outros aí Pra falar que é mansão maroba Olha lá o que ele fica querendo É doce de leite fitness, pai Olha lá, vocês que acreditam aí Que o cara... Não é fitness, essa é açúcar Vocês que acreditam que o cara é fitness? Olha lá, olha a mão doce que ele tá ali A cara dele Bom, pai Agora filma a cara do culpado aqui do Beliante Ele tá eleitando o projeto 120 também Toguro de leite fitness do açúcar, pai É a pura, pai Para, para, para Para, para, esses caras aí Rapaziada, é o seguinte Vamos fazer o seguinte Vamos bater a meta de likes Não, não Se bater 15 mil likes Mas eu vou encher a pança Eu odeio chocolate Mano, eu odeio chocolate Como eu odeio Do mesmo jeito que eu odeio O programa Zorra Total Odeio Odeio chocolate Então é o seguinte É, é sério, eu odeio também Por quê? Ah, porque é ruim Então é o seguinte Os dois são ruins pra mim Então é o seguinte Se bater a meta de like Qual que é o nome da pizzaria? Pizza Hour Pizza Hour, pai Eu vou marcar um dia Com a pizza hour E eu vou comer Três pizzas, pai Nossa Nossa Falou Eu não curto, mano Pizza chocolate, mano Eu sei que o pessoal gosta Quatro pedaços, pai Quatro pedaços? É oito, eu mando as três pizzas Mora inteira Mora inteira? Oito, oito, oito Oito, oito Rapaziada É o sacrifício Que rouba a minha brisa de verdade Mas eu vou tentar Enfim, vamos ver o que acontece Poxa, pra entender Poxa, pra caramba Poxa, pra caramba Minha minha ainda Domingão Academia Academia A piscina tem que fazer uma parada Quente, galera Não dá pra entrar hoje Todos os dias que eu vim aqui Não acabei não entrando na piscina Vou tentar fazer possível Pra gente colocar um aquecedor Acredito que dá pra pôr o aquecedor Solar ali Tem aquelas placas lá Porque, meu Vai chegar o verão Mesmo assim tá fria pra caramba Né, tá Lá na 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 Banheira lá é quente Mas aqui é frio, mano O único problema é a É a energia que vai gostar no aquecedor, né Mas se for solar vai ter um Uma diminuição aí Galera Eu não sei vocês, mano Mas vocês nunca tem Aqueles amigos que vocês brincam Falou, mano Esse carro aí na zoeira Eu tava vendo os comentários do vídeo aí Eu fui zoar o carro do Do Iga, né Um Cadillac grandão Falou, mas carro é grande Parece um Bora É, carro grande A galera leva a sério essa zoeira, mano Não sei que tipo de Mundo que vocês vivem Que vocês nos zoam Seus amigos, né Você comprou esse carro aí, mano Mas na realidade o gosto é do cara O dinheiro é do cara Né, eu só fiz uma brincadeira Até mesmo pra iniciar o vídeo Eu já sabia que ele tava aqui na casa Eu vim só, galera Essa barca aqui Vá, vá, vá Carro de velho, né Mas eu fiz na zoeira, galera Vocês levam tudo Tá desmerecendo Não tô desmerecendo O cara é um puta piloto O cara tem um puta 350Z O cara tem várias O cara tem um Supra Um carro esportivo fudido, né Então eu não sou ninguém No mundo do carro, né Só fui uma zoeira Peço desculpas aí Se vocês sempre me interpretam Do jeito que vocês querem Desmerecimento Desumildade E nunca leva Pô, o cara tá zoando um amigo, né Sempre eu tenho muito contato com o Diego Sempre no WhatsApp Tô falando com ele Ele sempre me chama com as corridas É que eu não tenho tempo de descer Pra Santos Agora eu tô em Guarujá Inclusive essa semana Eu vou lá gravar Vou levar meu golzinho turbo pra ele Ele não curte quadrado Ele não curte carro quadrado Inclusive o Mesquitinha tá aqui, né O filho do Otávio Mesquita Tá aqui com a gente Ele não curte quadrado também Me zoa Ô, esse carro é quadrado Ô, o meu é isso Não sei se vocês têm amigos, né Que ficam se zoando Ó, eu tenho amargo Outro tem ronda Pra que você comprou isso Eu não entendo a zoeira de vocês Então eu aprendi uma coisa No meu canal Que muitas vezes Eu não brinco mais Então, até se eu sou falso Xinga Vocês não zoa, não Que bonito Eu nem feio o carro dele Por causa dele Né Mas Deixa eu ver A galera tá fazendo uma mini social aqui Com os integrantes, né Tão ouvindo o somzinho ali Tão comendo açaí Mesquita tá ali A Mesquitinha É nóis Tão comendo açaí Obrigado.